E vamos falar sobre a rainha, a diva, a mais mais. De novo, né? A gente já tinha falado dela na outra, na semana, 15 dias, né? É good time, da queda que ela sofreu durante um show. Mas hoje a gente vai falar de um show especial, que será, parece, tudo indica, fontes fortíssimas. Estão dizendo que Madonna vem pro Brasil, Paula Farias? Imagina como tá uma loucura pra os fãs esse momento tão especial. E o que me deixa feliz é saber que é uma turnê nova e aqui o Brasil será o único país que vai passar com essa turnê. É verdade. É um show especial aqui na América do Sul, que foi o Brasil escolhido. E tem mais uma notícia boa. Conta mais. O show é gratuito. Em Copacabana? Em Copacabana. Ai, pessoal da produção, se quiserem, tá? Tô aqui à disposição. Podem me escalar. Ah, tô querendo viver esse momento também. Você lembra que o ano passado, ou foi no anterior, teve um show de Alok na frente do Copacabana Palace, que foi uma multidão, um jogo. Uma estrutura impecável. Pois é, estão dizendo que Madonna vem nesses moldes também, com uma turma grandiosa, com palco gigantesco. Ih, tá tão confirmado que parece que a loira pediu um pix a mais, tá sabendo dessa história? Por que isso? Não assina um contrato, né? Pois é, ela já tinha assinado ali um contrato de um valor X, mas ela não ficou satisfeita, viu, Paula? Então, ela pediu para os organizadores depositarem um pix de mais 3 milhões e meio de dólares. Apenas, né? Apenas. Apenas, apenas. Mas eu tenho... Chega mais ou menos a quanto? Uns 17 milhões de reais? Estamos chutando, tá? Mais ou menos uns 17 milhões de reais, porque o dólar, ó, tá lá em cima. Valorizar disso. Menino se eu ganhar assim dólar. Tu ganha em dólar? Ainda não, né? Ainda não, né? Ainda não sabe no futuro próximo, né? A gente vai pagando. Daiane, vamos valorizar, né? Vamos valorizar o zero-timers. A gente vai ficar bem feliz. Mas aí, todos os fãs já estão esperando, porque agora eu não preciso comprar ingresso, eu preciso comprar uma passagem. Quem quiser ir lá para o Rio de Janeiro, o ingresso já... E ainda dá tempo, será em maio, 4 de maio? Em maio, dá tempo. Vamos torcer para que não tenha nenhum cancelamento, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas eu acho que faz sentido essa vinda dela, porque ela fez uma propaganda e estrelou pela Itaú. Uma campanha da Itaú, 100 anos de Itaú. Menino, linda a campanha, né? Então, eu acho que tudo pode acontecer aqui no Brasil. Tudo pode acontecer.